Apesar da formação da dupla ser recente, um pouco mais de dois anos, eles cantam e tocam desde criança. A paixão pela música de raiz ganha força somada à simplicidade e ao talento. Eu estou falando da dupla Sonora e Brasamar, que estiveram aqui na Identidade MS para mostrar o seu trabalho. Olá amigos do programa Identidade MS, é um prazer estar aqui, nós somos a dupla Sonora e Brasamar, nosso amigo Gaiteiro Jornil Montiel. E estamos aqui pela primeira vez, mandando um abraço para todos. Vamos cantar a primeira música, que é do Tostal Mineiro e do Criolo, Noites Mal Dormida. Eu ainda que procuro nossas noites Por que as minhas noites são mal dormidas? Por que o amor fez com o nosso amor? Por que a vida fez com nossas vidas? Há pra sofrer a madrugada quando a chuva cai Sou folha caída que vai pra onde o vento vai Eu sou volta sem chegada Até parece que sou poeira fora da estrada A saudade de você ainda passa por aqui O abandono me tira o sol Me deixa sem dormir Muitas bocas não encontrei O gosto do beijo seu Outros beijos não são iguais Os beijos que você me deu Eu ainda que procuro nossas noites Por que as minhas noites Por que as minhas noites são mal dormidas? Por que as minhas noites são mal dormidas? Por que o amor fez com o nosso amor? Por que a vida fez com nossas vidas? Por que as minhas noites são mal dormidas? Por que as minhas noites são mal dormidas? Passa por aqui, o abandono me tira o sol, me deixa sem dormir, entre as bocas não encontrei o gosto do beijo seu. Outros beijos não são iguais, os beijos que você me deu. Vamos oferecer essa moda agora para o cantar, Eduardo, para a minha vila? Vamos sim. O pessoal de lá, o Cicidor Valinho, todos os amigos de lá, né? Correto. O violino talismã. É uma música do Zé Rico, Corpo e Alma. Essa é o professor Mario, eu quero dedicar lá para a palóquia São Martim, comunidade, onde tem o padre Clarinha do nosso parque, que eu pertenço lá e sempre estou animando as missas, juntamente com a minha comunidade, com o Manuel, com a Marilena, com o Socorro, com o Marcelo, enfim, com o Valdir, e todo o pessoal que faz parte lá do nosso coral. Quero mandar um abração. Isso aí. Quando precisasse de mim, te dei amor e carina, entreguei-me de tempo e alma, e juraste ser minha querida. Fumamos um greco cigarro, bebemos o mesmo copo, comemos o mesmo prato, dormimos na mesma cama. Que filhos, formosa, dormida, ainda prometas que eu não me ama. Eu que fui seu amigo, na alegria e nas horas de dor. No amor, fui seu amor, fui seu amante, na doença, fui seu doutor. No mar, fui seu amante, nos seus olhos, eu fui seu amante, nos seus olhos, eu fui as plágrimas, na esperança de poder alcançar ao menos um pouquinho do seu amor. Eu que fui seu amigo, na alegria e nas horas de dor. O amor, fui seu amor, fui seu amante, na doença, fui seu doutor. No mar, fui seu amante, no mar, fui seu amante, nos seus olhos, eu fui seu amante, na esperança de poder alcançar ao menos um pouquinho do seu amor. O amor, fui seu amante, no mar, fui seu amante. E eu quero dedicar essa música para, especialmente para o Adam, para o Lira, que foi parte do grupo, Luiz Magrão, e o Rondinelli, que não está mais entre nós, que está lá em cima, especialmente para ele. A música chama As Três Marias, versão do Adam. A música As Três Marias, versão do Adam. A música As Três Marias, versão do Adam. Uma é Maria Antônia, preciosa, Maria Rosa, tem todo o primor. A que mais me cativa é Maria Cristina, ela doa vida e todo o meu amor. O meu mundo é o mesmo mundo dela, a vida sem ela é decepção. Maria Cristina, dona dos meus passos, eu marca a paz do meu coração. Maria Cristina, dona dos meus passos, eu marca a paz do meu coração. Amém. 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 diferente, uma música bastante raiz, que também é muito ouvida, muito tocada por aí, que é o Gabuclinho, o Valente. Né, Juninho? Eu quero oferecer para o Centro Cultural do Chamamé, principalmente para o Sr. Orlando, quero para a gente que não estuda, e o Elinho, meu amigo de luta, vai ser de viola do tempo. Vamos lá. Um veneiro mal intencionado, que pensava ser muito ladino, do filho de um Gabuclinho, foi padrinho na lei do divino, Gabuclinho era pião valente, respeitado até por assassino, sua esposa de corpo eleitente, boca grande tornou zero fino. O veneiro ia ver a comadre, com desculpas de ver o menino. A paixão que sentia no peito, certo dia ele não suportou, encontrando a comadre sozinha, o seu grande amor confessou. Para ter você uma noite, até minha venda lhe dou, antes de receber a resposta, Gabuclinho em casa chegou. A mulher chamou para almoçar, Sorridente, o veneiro aceitou. Almoçando, ela disse, compadre, resolvi dar a minha resposta, e jamais vou me arrepender, tenho certeza e faço aposta, porém vou falar com meu marido, eu preciso saber se ele gosta, e se ele estiver de acordo, eu aceito a sua proposta. O Identidade MS fica por aqui, uma ótima semana a todos, e até a semana que vem. Se engasgou, quase caiu de costa. Caboclinho gritou, diga logo, calmamente a mulher concluiu, o compadre quer trocar a venda pelo velho burrinho tisio, o vendeiro falou, é verdade, no instante o negócio saiu, Caboclinho virou comerciante, com o tempo o comércio expandiu, e até hoje não sabe o motivo, que da vila o compadre sumiu. Oferecimento Discautal 45 anos, você conhece, você confia. Caboclinho종ichSta.